Pessoal, trago uma mensagem do Lula a vocês todos. Ele diz que responde todo dia o bom dia, boa tarde e boa noite de vocês. Todo dia responde. Certamente vocês não ouvem, mas respondem todo dia. Eu estou saindo daqui mais tranquilo que quando cheguei. Ele está indignado, mas confiando ainda na justiça brasileira para comprovar a inocência dele, não só para os juízes, para os promotores, mas para os brasileiros, para todo o povo, para o mundo todo. Qual é o crime que estou cometendo? Não posso defender o Brasil para os brasileiros? O presidente Trump defende Estados Unidos para os americanos. E não é crime nenhum. Eu defendi a vida toda o Brasil para brasileiros. E aqui estou, tranquilo, esperando essa justiça, que essa justiça seja feita. Eu estou saindo daqui mais tranquilo do que quando cheguei. O mundo espiritual, não só eu que sou monge budista, mas os outros religiosos todos, estão oferecendo essa proteção da espiritualidade ao Lula, que representa todos vocês. Muito obrigado pela atenção, pela preocupação de vocês, mas ele está tranquilo. Está tranquilo, esperando justiça. Justiça que todos nós esperamos. Muito bem. Obrigado a senhora. Obrigado. Obrigado.